E aí pessoal, mais uma vez, Fabio Alagoana está aqui passando nessa ponte maravilhosa de Paulo Afonso Vamos ver aqui a altura, como é que está aqui E quero mandar um abraço aí para Ed Leide, que está morando lá em Jacareí, São Paulo A conterrânea aqui de Unidago das Flores É isso aí pessoal, vamos olhar a imensidão aqui dessa ponte É uma ponte enorme que tem aqui É isso aí pessoal, está ventando bastante por aqui É, eu não sei como é que vai ficar o som aí Mas eu vou deixar um som natural Como vocês podem ver aí É, os caminhões passando aí A ponte fica tremendo, balançando aí A gente pensa que vai É, cair né Mas é muito interessante Mas é muito interessante A minha um carro, o parceiro É, esse lugar que ainda está aqui Tudo verde por aqui Entendeu? Eu estou passando e a ponte balançando também Como é interessante Pessoal aí De todos os lugares aí Que estão por aí Trabalhando Por agora O barco está de vontade Do ponto da patrinha Passear Nas férias Olha só aí Isso aí é o que eu estou mostrando para todos vocês aí Que coisa bela Mais uma vez Fala, mano Trazer Neuidade para todos Olha só pessoal Olha só a altura lá Que incrível Olha só aí pessoal Olha só a altura Eu fiquei sabendo aqui O pessoal aqui Teve Algumas pessoas que pulou daqui de cima Mas infelizmente não resistiu Porque o vento empurrou Teve um Caiu na espera aí Um comentário que o pessoal fala E a outra pessoa caiu d'água Mas É muito água Olha aí Balança não Balança não Balança tudo Dá um Bastante medo Olha só Vamos olhar Essa parte aqui Está vendo aí Balança não É isso aí Agora vamos passar aqui para Esse outro lado aqui E vamos ver ali Aquela 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 outra parte Tem que ter cuidado aqui Na hora de passar Porque Passa aqui os carros Caminhão Motos Olha só Olha só Olha só que altura Pessoal Isso aí pessoal A pessoa que Cai daqui de cima Eu acho que Não Escapa não Porque É muito alto Olha Olha o As comportas Lá na frente Cachoeira Derramando água Ali Olha 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 E água Descendo Bastante água Mais uma vez Ela balançando Aí É isso aí Pessoal É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL